Vamos agora de informação, chegou a vez de ir para Campo Grande, né diretor? Opa, lá está ele, direto da Assembleia Legislativa, e depois dessas eleições em Gerso. A Assembleia voltou com tudo, hein rapaz, para adiantar a pauta, até porque final de ano está chegando. O que foi discutido hoje aí, bom dia. Bom dia para vocês, bom dia para todos aí em Três Lagoas também, pois é. A partir do final dessas eleições municipais, não só a Casa de Leis Municipal, a Câmara Municipal ficou movimentada, mas também a Assembleia Legislativa também está bem movimentada, e hoje o assunto que eu vou levar para vocês é mais dos bastidores da política, tá? Ontem eu tinha dito para vocês que o presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro, havia convocado uma reunião entre a mesa diretora, entre os secretários, ele, presidente, vice-presidente, e os líderes da Casa, os líderes de blocos. Aqui a gente tem alguns líderes, os deputados são divididos em grupos, então o deputado Márcio Fernandes é o líder de um grupo com 10 deputados, o deputado Jamil Sonami é líder de outro grupo, e o deputado Zeca do PT é líder da bancada do PT. Então esses deputados se reuniram ali com o presidente da Casa de Leis, com a mesa diretora, e a gente ainda não sabia ao certo qual era o assunto. Hoje eu consegui conversar com alguns deputados aqui nessa manhã e consegui aí confirmar. Bom, a gente já tem definida a data da eleição da mesa diretora para o dia 13 de novembro. Esse foi, inclusive, o anúncio feito pelo presidente da Casa de Leis durante a sessão de hoje. Ele informou aí que, em acordo com os demais deputados, a reunião, então, a votação, na verdade, para a presidência da Casa de Leis, para a nova composição da mesa diretora, será no dia 13 de novembro. Então, pouco tempo os deputados têm para se organizar agora para essa eleição. O que acontece? A chapa atual pode se reeleger, e parece que é isso mesmo que vai acontecer, mas também pode ser montada uma outra chapa com outro presidente, com outros secretários, outros vice-presidentes, se eles quiserem concorrer entre si. Mas, geralmente, isso é feito entre acordo com eles. Bom, além dessa oportunidade aí de uma nova chapa, os deputados também podem concorrer a um cargo. Então, se tem um deputado que quer ser secretário, tem um deputado que quer ser vice-presidente, ele também pode colocar o seu nome à disposição, mas aí tem que ter também ali o consenso entre os outros deputados do seu próprio partido. E, bom, atualmente a composição da mesa diretora aqui da Casa de Leis, ela é da seguinte forma. Deputado Gerson Clara do PP como presidente, Renato Câmara do MDB como primeiro vice-presidente, José Teixeira do PSDB como segundo vice-presidente, Mara Caseiro também do PSDB como terceira vice-presidente, Paulo Correia do PSDB como primeiro secretário, e então, como segundo secretário, o deputado Pedro Kemp do PT, e terceiro secretário, o deputado Lucas de Lima. Essa é a composição atual. Pelo que eu conversei com os deputados hoje, aqui nessa manhã, conversei com alguns deles ali, eles disseram que a maior probabilidade ali é de consenso e que a atual chapa se reeleja. Mas, conversei com o deputado Caravina, ele que é do PSDB também, ele disse que teria aí colocado o seu nome à disposição dos demais deputados para concorrer ao cargo de primeiro secretário. O primeiro secretário é ali o maior cargo depois da presidência, ele que cuida da administração dos recursos. Então, é um cargo importante, é um cargo que os deputados gostam de fazer parte. Então, o Caravina, ele disse apenas, coloco o meu nome à disposição, e se o partido entender que o meu nome é bom para esse cargo, então, eu pretendo concorrer sim. Então, essas são as palavras do deputado Pedro Alei Caravina, do PSDB, lembrando que atualmente o cargo de primeiro secretário é de um deputado do PSDB, que é do Paulo Corrêa. Então, os 24 deputados estaduais, essa eleição, eles têm o direito a votar de forma nominal e aberta ao público em candidatos para todos os cargos da disputa, e os deputados são eleitos para mandatos de dois anos. Então, essa nova mesa diretora que vai ser montada é para os anos de 2025, 2026, mas essas articulações e votações já começam agora no final de 2024. A gente continua acompanhando isso por aqui. E só para fechar, seis projetos de lei foram pautados e aprovados hoje entre os deputados na sessão plenária. E quem quiser conferir depois todos eles e mais informações, vai ter uma matéria completa lá no nosso portal RCN67. Israel.